Já tá chegando aqui a minha querida Ingrid. Tudo bem, Ingrid? Como que você tá, menina? Tudo bem, Rúdi. Bom dia pra você, bom dia também pra toda a sua audiência. Tudo bem com você também? Ótimo, ótimo. Sextou, né? Ô, Ingrid, eu tô notando você com um semblante... Travou a Ingrid, não, né? Um semblante mais alegre, mais jovial. Você tá reluzente, menino. Será que é porque é sexta-feira? Provavelmente. Sexta-feira a gente sempre fica um pouquinho mais animada. Diferente a Ingrid hoje, né? Tá mais bonita que o normal, viu? Ou seja, a menina é muito bonita, obviamente, mas hoje tá deslumbrante, digamos assim. Sexta-feira deixa as pessoas diferentes, né? Impressionante como... Não é só você não, viu, Ingrid? A Mari também, que trabalha aqui com a gente. O Rosil, tá todo mundo assim, alegre, serelepe. Não sei se é porque amanhã tá todo mundo de folga. Mas enfim, minha querida, vamos de notícia, né? Vamos de informação, porque tem novidades aí no prosseguir. Tem sim, Rui. De ouvir agora há pouco vocês falando sobre... Sem óbitos aqui em Mato Grosso do Sul, uma notícia muito boa pro Estado. E hoje tem mais uma atualização positiva aqui pra Mato Grosso do Sul. O presidente do comitê gestor do programa prosseguir, Eduardo Hidel, atualizou agora há pouco os dados em relação ao programa prosseguir, a situação dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. E segundo ele, com esses novos dados, o governo está otimista com o cenário da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Essa atualização mostrou que 41 municípios aqui do Estado estão em grau tolerável na bandeira amarela. Entre eles tem Água Clara, Brasilândia. E na bandeira laranja, que é o grau médio, são 30 municípios, contando aí com Amambai, Fátima do Sul e Dourados. Na bandeira vermelha, 8 municípios, incluindo Campo Grande e 3 Lagoas. A capital está há mais de 10 meses na bandeira vermelha. A gente tinha a expectativa que saísse da bandeira vermelha, fosse para a bandeira laranja, mas, infelizmente, Campo Grande segue na bandeira vermelha. Mas a notícia boa é que na atualização anterior eram 18 municípios na bandeira vermelha e nessa nova atualização, então, temos 8 municípios na bandeira vermelha, o que mostra que o cenário realmente está melhorando aqui em Mato Grosso do Sul. Além disso, não tem nenhum município na bandeira de grau extremo, na bandeira cinza do programa prosseguir. Foi questionado o uso de máscara em locais abertos, o governo do estado já está pensando nisso. O secretário disse que, por enquanto, o governo está analisando, que, inclusive, esse assunto será debatido na próxima reunião do prosseguir. Eles vão ver os dados, vão conversar com autoridades da saúde para ver se esse é o momento de liberar, as pessoas não precisarem mais utilizar máscara em locais abertos, em locais fechados. Fechados continua valendo o uso de máscara, mas eles vão analisar agora, então, de liberar para locais abertos o uso de máscara. Além disso, também perguntaram para ele sobre o passaporte da vacina, se o estado pensa em adotar. Ele disse que temos aí São Paulo e Rio de Janeiro que adotaram o passaporte da vacina, mas ele não sabe se isso vai ser adotado aqui em Mato Grosso do Sul, porque, no momento, eles querem incentivar a vacinação contra a Covid-19, buscando as pessoas, levando a imunização para todos os municípios, incentivando que as pessoas se vacinem, mas sem adotar o passaporte da vacina. Isso ainda vai ser analisado, isso ainda vai ser discutido, mas, por enquanto, eles ainda não sabem se vão adotar o passaporte da vacina aqui em Mato Grosso do Sul. Em outra notícia boa, o secretário também disse que Mato Grosso do Sul tem verba para compra de doses no próximo ano. Então, a gente vê Mato Grosso do Sul avançando na vacinação contra a Covid-19, mais de 60% da população imunizada contra a doença com as duas doses, e o governo já começa a pensar no próximo ano. Então, ele disse que Mato Grosso do Sul tem verba para comprar as doses, mas que ele espera que o governo federal envie essas doses, que não seja necessário o Estado, então, comprar as doses da vacina contra a Covid-19. Mas, resumindo a live, o secretário apontou diversos dados positivos e otimismo em relação ao cenário da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Rúdia? Ingrid, obrigado, viu? Que bom, né? A gente tem visto essa retomada. Óbvio que grande parte dessa retomada se deve ao número alto de imunizados, da vacinação, que vem crescendo cada vez mais. A porcentagem, alta porcentagem da população sumatogrescense que já tomou pelo menos a primeira dose, alguns casos também já tomaram a segunda, até mesmo a dose de reforço. E acredito que a gente está se encaminhando, então, para essa possível normalidade, tanto que já se cogita a possibilidade de extinguir o uso de máscara em locais abertos. E eu acho que tem muita gente esperando por isso, né, Ingrid? Poder um pouquinho tirar a máscara, poder mostrar o sorriso, né? Enfim, então, essa é uma das possibilidades já, assim, muito próxima, né? De não precisar mais utilizar a máscara em locais abertos. Exatamente. Ele, inclusive, disse que, possivelmente, se ele acredita que nas próximas semanas, nos próximos meses, então, a gente realmente não vai precisar mais fazer o uso de máscara. Essa próxima reunião do prosseguir deve acontecer daqui a 15 dias e eles devem divulgar, então, se vão ou não liberar, né? As pessoas não precisarão mais utilizar a máscara em locais abertos. Mas ele reforçou que é importante que, por mais que o cenário esteja melhor, que os dados estejam positivos, é importante que as pessoas continuem respeitando os protocolos de biossegurança, utilizando o álcool em gel, mantendo o distanciamento, evitando aglomerações, para que a gente possa logo imunizar a população e passar por essa pandemia. Rúdi. Perfeito, viu? Manda um abraço para o nosso time, para toda a galera, para a Dani, para a Giovana, também, deixa eu ver quem mais. Não posso esquecer do Edu, do Gerson, quem mais aqui tem a nossa narradora, a... A narradora... A Dani L. A Dani, ou seja, manda um beijo. A Isabelle Mello, a Isabelle Mello. A Isabelle, Isabelle, ô, que é isso? Pelo amor de Deus. Isabelle, desculpa, um beijo para você também. E, obviamente, então, para todo o nosso time aí da Rádio CBN. Muito obrigada e um ótimo final de semana para toda a equipe daí também e para toda a população. Tamo junto, bom final de semana, vai descansar. Tchau. Tchau.